Meu nome é Ricardo Ciantelli, eu estou formado desde 1982, fiz odontologia na Unicamp em Piracicaba e falo para vocês que eu faria tudo de novo, porque a odontologia é muito dinâmica e apaixonante. Doutor Ricardo entrou na faculdade de odontologia cedo e começou sua carreira de cirurgião dentista na cidade de Sorocaba, onde trabalha há 37 anos. Após 10 anos de formado e exercendo a profissão, ele começou a se sentir desanimado com a área e pensou em fazer faculdade de medicina. Foi então que um amigo seu o convidou para fazer um curso de implantes e, em 1993, doutor Ricardo renasceu para a odontologia. Esse curso era há quatro meses, eu fiz esse curso durante um ano e dois meses. Não quando eu tomei palco, eu fui repetindo de propósito, me apaixonei pela implante da odontia. E, nesse meio tempo, apareceu a especialização em implante da odontia, foi quando eu abracei a carreira e fui. Durante a especialização, Ricardo participou de alguns congressos e conheceu muitos profissionais. Desde então, Ricardo buscou se especializar cada vez mais, a fim de adquirir mais experiência na área. Hoje, doutor Ricardo é clínico geral e atende diariamente na sua clínica. Além de ajudar os pacientes, Ricardo também usa de sua experiência profissional para dar aula de especialização e pós-graduação. Professor há quase 18 anos, ele alia sua paixão pela odontologia com a paixão por ensinar. Isso me abre muito o horizonte, me dá uma abrangência tanto pessoal quanto técnica. Eu aprendo com os alunos, a cada módulo eu aprendo com eles, além de ensinar. Para Ricardo, sua trajetória não teria sido a mesma sem a presença de professores e colegas que o ajudaram e ensinaram mais sobre a área de implanto odontia. Eu acho que a gente tem que ter a grande humildade de saber que a gente não sabe nada. E em cima disso, agregar pequenos ensinamentos, pequenas dicas que você vê num congresso, numa aula. E em cima disso, você vai fazendo toda a sua experiência clínica, a sua experiência técnica. Com humildade e sabedoria, Dr. Ricardo usa da sua experiência para levar um tratamento mais humano aos seus pacientes e um ensinamento duradouro aos seus alunos.